Pois bem, conversando com o pessoal do trabalho, uma colega me avisou e eu me senti nu, pois minha fragilidade foi exposta, mostrando como eu sou meramente um indivíduo. Isso sempre acontece quando se arrota o peido em público e parece que uma onda de olhos derrubará a gente. Hoje isso aconteceu comigo, uma meleca apareceu na minha mão e eu nem me lembro de ter mexido no nariz. Talvez quando a açoei, ela foi lançada na minha mão e nem percebi. Mais uma vez, a ideia de que eu tenho um controle absoluto caiu por terra novamente. Descobriram minha imperfeição. O que farei? O que me resta é continuar a viver e tentar não acumular neuras. Outro fato, uma amiga muito querida me disse que eu preciso ter cuidado na hora de escrever, pois eu estou errando muito na concordância. E ela está certíssima disso. Realmente, eu fico com pressa de escrever, os meus pensamentos são mais rápidos que minhas mãos. Aí, como sempre, ela me deu toques muito bacanas, que mostram o significado da verdadeira amizade. E, na verdade, uma amizade sincera está em corrigir o amigo e não fazer elogios estéreis e falsos. Enviou-me por e-mail a seguinte frase que me marcou bastante. Nunca subestime o poder da sedução de um vocabulário decente. Para quem almeja ser escritor, dia, essa frase deve se transformar num mantra. Enfim, depois das escatologias, erros de concordância e revelações existenciais, precisei escrever e também falar sobre isso, para me ajudar a refletir sobre esses últimos acontecimentos. E aí, vamos lá.